Boa tarde a todos, são dias difíceis para Minas Gerais, uma parte do Espírito Santo e outra do Rio de Janeiro. O governo federal se solidariza com as famílias das vítimas e se coloca ao lado do sofrimento do povo aqui de Minas Gerais. O governo veio com sete minutos para cá, apresentar o que foi conseguido até o momento para o país da área federal. Primeiro cumprimentando o nosso governador pela sua pronta resposta ao problema ocorrido, que vai ser um momento difícil no Estado, bem como aos prefeitos aqui atingidos. E disponibilizamos então hoje um bilhão de reais para essa região sudeste atingida. Também os demais ministros com a infraestrutura, a liberação de rodovias que estavam bloqueadas. A Caixa Comer Federal também, a liberação do FGTS, a saúde, bem como os demais ministérios. Então estamos trabalhando ombro a ombro para buscar então mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias.